Ah, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ta-pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Ai, caralho, vai sentando, moleca Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando na pica, mulher então vai sentando Vem deixar meu pó no grau Não precisa tu brigar, maldita Tem peru pra todo mundo Vai sentar, tentar, tentar Tentar por vagabundo Vai quicar por vagabundo Vai quicar por vagabundo Vai sentar por vagabundo Quica, 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 quica Vai sentar por vagabundo Vai quicar por vagabundo Vai sentar por vagabundo Vai quicar por vagabundo Quer no pelo na pele, né? Quer no pelo na pele, né? Quer no pelo na pele, né? Ai caralho, vai sentando, mulher Quer no pelo na pele, né? Quer no pelo na pele, né? Vai sentando na pica, mulher, então vai sentando Vem deixar meu pó no grau, vem deixar meu pó no grau Não precisa tu brigar, maldita, tem peru pra todo mundo Vai sentar, tentar, tentar, tentar por vagabundo Vai sentar por vagabundo Vai sentar por vagabundo Vai sentar por vagabundo Vai sentar por vagabundo Respeita o Gui Marques aí, por favor, caralho É nóis que bota medo na concorrência Aê funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado Tu quebrou o balanço, aí não dá Aí não tem jeito